Olá pessoal do canal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, pessoal. Estamos aqui na rua... Deixa eu ver o nome dessa rua aqui, pessoal. Rua Nossa Senhora do Loureto, pessoal. Sempre que chove, fica desse jeito aqui. Eu não sei se vai dar para eu passar com o meu carro. Olha aqui a situação, pessoal. Essa parte aqui, antigamente, já começava aqui a Lagoa Olho d'Água, a Lagoa do Náutico. Aí foram feitas construções, ó. Hoje ficam nessa situação aqui, ó. Se chover muito, essa região aqui, ela fica toda alagada. Fica intransitável. Tanto para carro pequeno, pessoas, motos. Não tem como passar. Entendeu, pessoal? Então, essa região aqui, ó. Ela alaga demais. Alaga demais. Vocês estão vendo aí nas imagens, ó. E, pelo visto aqui, a água demora a descer. Porque não está chovendo direto aqui. Chove, para. Passa um dia sem chover. Dois dias. Aí volta, chove um pouquinho. Mas eu não sabia que estava dessa forma aqui. Por isso que eu vim por aqui com o carro. Para fazer um atalho que eu vou ali resolver um problema. Mas não é brincadeira, não. Essa região aqui, ó. Que a gente está passando agora. Ela não alaga. Aqui é Jardim Piedade. Perto do Conjunto Dom Helder Câmara. Essa região, ela sofre com alagamento. Constantemente. Choveu, alaga. Tem região aqui que dá mais de um metro e meio de água, pessoal. Não é brincadeira, não. Aqui, ó. Já alaga também, ó. Onde está aquele carro vermelho parado. À direita, à esquerda. Alaga com força, viu? Não é brincadeira, não. Agora, nem parece que você olhando assim, ó. Grosso modo. Não é uma área baixa, está entendendo? Não é uma área baixa. Aqui mesmo, ó. Alaga pra caramba. Tem boquinha, não. Pode ver que esse prédio aqui à esquerda, ó. Azul e branco, ó. Ele é bem alto, ó. Os imóveis também, aqui na frente, ó. Pode ver que é bem alto aí, ó. Aqui é a mesma situação, ó. Alaga pra caramba. Alaga e alaga muito, pessoal. Mesma situação aqui, ó. Meio fio tudo alto, tá? Da residência, ó. Brincadeira, não. Aqui, pessoal, mesma situação, ó. Alaga e alaga muito. Aqui é o caminho pra quem vai lá para o bairro de Donal de Câmara. É um conjunto que tem lá pra dentro. Toda essa região aqui era a área de alagados, que era a margem da lagoa, né? Aí o pessoal vai construindo. Pode ver aí, ó. A direita aí, ó. Os degraus bem altos aí, ó. Já pra não ter problema de entrada d'água no comércio, tá entendendo? Essa rua aqui é quem sai de Donal da Câmara. Como eu falei, né? O conjunto que tem lá pra dentro. Aqui é a mesma situação, ó. Alaga bastante, pessoal. Alaga demais. O pessoal fazendo reparo aí, ó. Parece que o sol tá no buraco. Mas com o chão molhado não adianta de nada. Não tem aderência do picho. Aí você vem e compra um imóvel sem saber. Vai perder dinheiro, porque... Não tem como vender. Vocês tão vendo aí, ó. Parte bem alta dos imóveis, ó. Então, primeiro, uma certeza. Dá uma olhada na altura dos imóveis, entendeu? Então, esse aí foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês gostem. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like. E ative o sininho pra receber as nossas notificações, pessoal. E ative o sininho pra receber as notificações. 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 E ative o sininho pra receber as notificações.